Sejam muito bem-vindas, meus amores, ao meu canal. E o vídeo de hoje é um vídeo muito especial, porque é uma sugestão que eu recebi aqui nos comentários de uma seguidora que colocou assim, pra dar dicas de looks para o Nordeste, pra galera que é do Nordeste, que não seja look praia e look fecha junina. Eu achei muito interessante isso. Porém, claro que eu não vou fechar, né? Só pras mulheres da região Nordeste. Eu vou trazer como ser elegante no calor. E eu vou trazer aqui opções de looks pra poder você ser elegante, sim, nessa estação, que é muito quente. A primeira peça que não pode faltar no seu armário é um vestido longo. Sim, esse vestido longo, além da praticidade de ser uma peça única, vai te trazer conforto, vai te trazer uma leveza, vai te trazer uma imagem mais clean no seu look. E você, escolhendo a modelagem certa e o tecido certo, você consegue trazer esse plus, né, da elegância. Vestidos longos, seja liso, estampado, cores mais neutras ou cores vibrantes. Sim, você vai adequar o seu gosto. Mas, vestidos, assim, de alça... Gente, é um delay. Vocês sabem que eu tenho um delayzinho, gente. Vamos lá, voltando. A gente consegue usar esses vestidos de alça. Existe uma grande tendência pro verão, né? Como eu já fiz um vídeo aqui pra vocês, de tendências de vestido. Se você não assistiu, você vai lá e assiste. Que vai estar com tudo, vestido de sem alça, né? O famoso tomara que caia. É uma tendência que eu já usei muito na adolescência. Hoje, não é uma modelagem que me deixa confortável. Então, assim, eu não vou aderir a essa tendência. Mas, pra quem gosta, também pode usar. Então, assim, um vestido longo ou até mesmo esse vestido mule, que ele é um pouquinho mais curto na frente e alongado atrás. Ou até mesmo o comprimento midi. Eu trouxe o vestido longo, porque o vestido longo vai trazer essa fluidez e vai trazer essa elegância. Mas, você pode adaptar também com esses dois outros tipos de vestido que também vai super cair bem. Outra peça que consegue incrementar o seu look de verão é a pantacu. Essa calça, ela veio com tudo. Na verdade, não é nem assim a calça, né? É esse comprimento. Porque não tá só na calça, tá? E aí, eu vou abrir um pouquinho. A pantacu, você tanto pode estar utilizando com calça ou com macacão. Tá muito em alta. Então, a gente tem esses modelos de pantacu que eles são bem, bem, bem soltos. Quanto aqueles que é um pouco mais ajustado. Você vai usar conforme você gosta. É isso. A pantacu é uma calça super chave. Que vai fazer muita diferença. E você consegue associar essa pantacu com várias outras partes de cima. Sejam blusas um pouco mais ajustadas na parte de cima. como você pode colocar uma camisa mais fresca. Como você pode usar... Quem usa cropped, você pode usar também. Você pode estar associando com vários tipos de partes de cima. Blusas que são... Que mostram tipo essas ciganinhas que mostram ombros com babados. Você consegue trazer tecidos um pouco mais diferentes. Blusas um pouquinho mais incrementadas. Com essa calça que é um pouquinho mais confortável. Mas, pela sua modelagem mais ampla. Passa essa mensagem mais chiquitosa. O macaquinho é uma peça que vem muito em alta. E se você conseguir associar o macaquinho com um tecido de qualidade. E uma boa modelagem. E esse caimento desse macaquinho vai trazer algo muito elegante para o seu look. E você vai sim estar muito mais confortável no verão. Eu recebo muitos comentários sobre isso. Que no verão as pessoas ficam muito limitadas. em relação às peças. E o macaquinho é uma chave. É você associar com o calçado mais elegante. Um pouco mais pensado para o seu look. Então, você consegue trazer com uma sandália de tira fina. Você consegue trazer até mesmo com uma rasteira. Um pouco mais elaborada. Um pouco mais elegante. Próxima peça. Que é uma peça muito versátil. E fácil de usar. Papum. Bem assim, né? Então, essa peça é muito coringa. Sai a envelope. E sim para as mulheres que gostam de usar saia. Essa peça geralmente são de tecidos um pouquinho mais leves. Mais maleáveis. E aí, assim. Muitas dessas peças são de viscose. Então, você tem um pouquinho de cuidado. Qualidade dessa viscose. Tem viscose que são muito boas. Mas tem muitas viscose que são muito pó, pó, pó. Sabe? Você lavou, encolheu e não fica legal. Acho que isso faz a sua peça perder muito a qualidade, a elegância e a mensagem que você quer comunicar. Porque aqui nesse vídeo você quer estar no calor, mas você quer estar chiquetosa. E é sobre isso. Outra peça muito coringa. E eu quero muito falar sobre isso. Todo mundo sabe aqui que é um blazer, né? Vocês sabem. Porém, sim. No verão não é possível, gente. Não é possível. Mas eu vou trazer aqui uma opção de terceira peça. Que também foi uma sugestão que eu recebi nos comentários. Então, meus amores. Deixem no comentário as dúvidas de vocês. As sugestões de vocês. Porque sim, eu vou responder vocês aqui no vídeo. Vocês são minha fonte de criatividade. Eu conto com vocês. E a minha intenção é ajudá-los. Então, por isso, comentem. Comentem. Comentem muito aqui. Ah, e antes de qualquer coisa. Se você ainda não curtiu esse vídeo. Curta. Sabe por quê? A sua curtida vai dizer para o YouTube que você está gostando. E vai me ajudar a divulgar mais. E eu vou entender também que vocês gostam desse tema. E não deixe de se inscrever aqui nesse canal, meus amores. Sim. É de graça. Clica no botãozinho vermelho. Ativa o sininho. Porque todas as sextas-feiras, às 18h30, temos vídeos novos aqui nesse canal. Estou falando uma beça, né? Duas horas depois. Duas horas depois. Próximo. Que eu falo. Estava falando a terceira peça, né? Demó, voltou. Vambora. Terceira peça. Kimono. Eu acho essa peça possível de você incrementar no seu look no verão. Já que blazer é uma peça que não tem como a gente estar utilizando. O kimono geralmente é feito de tecidos muito leves. Tem kimonos que ele vem até aqui. Tem kimonos que pegam aqui. Na verdade, ele é só para dar um tchan, né? No seu look. E sim. Eu amo a terceira peça. Eu amo blazer. Mas no verão não é possível, né? E o kimono é uma boa opção para você usar à noite. E à noite é mais fresco. Por mais que seja quente, tem uma circulação de ar. Então, o kimono, principalmente nos seus looks, noite, ele é muito viável. Você que gosta muito de verão, boa sorte para você. Não é o meu caso, tá, gente? Eu acho que é necessário o verão. Faz parte a estação. Tem a sua contribuição nas nossas vidas, mas eu poderia pular essa parte. Mas como não tem como, né? A gente pular etapas das nossas vidas. Então, vamos viver. Vamos viver o verão. É isso. Que Deus nos ajude. Mas vambora. Eu vou viver essa verão, mas pedindo a Deus, Senhor, que chega logo o inverno. Ah, gente. Ah, gente. Fica muito mais quietosa no inverno. Não brinque comigo, não, tá? Então, assim, você pode trazer para o seu look peças coloridas, bem verão. Você pode. Mas não vai com calma. Vai com calma. Porque o ano tem 12 meses. O verão dura pouco tempo. E depois você vai ficar encalhada com aquela peça. E depois, no outro verão, é outra tendência. Então, assim, vamos com calma. Tenha uma, duas peças, assim, bem verãozão. Mas não se lança tanto. Tente montar o seu armário inteligente. O seu armário que vai transitar muito bem em todas as estações. Essa é a chave da mulher elegante. Que ela tenha uma peça que navegue por todas as estações do ano, todos os meses do ano. Que se comunique com tudo. É assim que a gente vai conseguir ter o armário estiloso, funcional, básico, elegante e chique. E agora eu vou dar algumas dicas. Que hoje eu tenho bastante dicas. Dicas práticas. De coisas que possam te facilitar de usar no verão. A primeira dica que eu quero dar pra vocês é tons claros e neutros no verão. Eu não sei porquê. Mas o inverno pede muito tons fechados. Tons escuros. Mas o verão eu acho muito chique. Eu acho muito elegante. Você tá com um look mais clean. Essa moda mais clean é uma tendência. Que eu posso trazer um outro vídeo. Falando pra vocês, né? Essa tendência clean girl. Eu acho que é assim que fala, gente. Se vocês querem que eu fale sobre essa tendência. Deixa no comentário. Senão eu vou entrar em outro assunto aqui. E hoje eu tô falando uma beça aqui. Então se você puder ter peças mais neutras e mais claras. Eu acho que traz muita elegância. Eu acho que como eu já falei pra vocês. O verão tem essa coisa mais leve. E mais natural. Então nada mais chiquetoso no verão do que você trazer essa cor mais clara. Outra dica é usar um lenço. O lenço no verão é um acessório que faz muita diferença. Por quê? A gente costuma não querer elaborar muitos looks incrementados no verão. Porque quanto menos é melhor. Não é verdade? Então sim. Muito acessório no verão incomoda. Né? Então muitos colares, mixes de pulseira. Não sei. Eu me dá nervoso. Eu acho que quanto mais clean, né? Quanto mais sequinho, melhor. Mas como a gente consegue trazer esse plus? O lenço. Então você consegue trazer um lenço. Seja como um acessório de cinto. Seja numa bolsa. Seja no cabelo. O lenço tem esse poder de trazer um toque. Tanto de cor como de estampa. Pra mim o lenço é perfeito. Outro truque é optar pelos sapatos confortáveis. Verdade. Eu sou a louca do... Gente. Eu falo pra vocês. Vocês vão me bater nesse vídeo, né? Eu amo blazer e amo tênis. No verão, esquece. Não tem como. Você bota um... A não ser que. Seja à noite. Você vá no ar-condicionado. Entre no ar-condicionado. Ponto. Mas fora isso. Não tem como você coloca um sapato no calor. Eu trabalhei muito tempo, né? Num banco. E eu precisava usar sapato fechado. Então eu usava muita sapatilha. O meu pé parecia que ia pegar fogo. Gente. Parecia que ia pegar fogo. Não tem como você pisa. Porque assim, o asfalto é super quente. Então eu ia de condução e metrô, né? Então no metrô tinha o refrigério. Às vezes, né? Quando a gente tava enlatada assim. Mas assim, quando eu vinha... Gente, meu pé parecia que pegava fogo. Então sapato fechado, gente. E tênis é de borracha. Calor, asfalto, 40 graus. Não combina, tá? Vou dizer pra vocês. Então sapatos confortáveis é o que há. Então, sim. Você vai usar mais sandálias. Rasteirinhas mais minimalistas. De tirinhas. Que mostrem mais o seu pé. Mas que tenham uma qualidade. Que tenham uma aparência de... De algo mais elaborado. Porque tem calçados que passam essa imagem assim de... Sabe? Meio popopó. Como eu falo pra vocês. Então não. Tente trazer calçados de qualidade pro verão. Porque você vai estar com algo mais minimalista. Mais simples. Mas o fato de ser simples não quer dizer que não é elegante. E aí você pode trazer também saltinho bloco. Tente optar por esses sapatos que são mais confortáveis. Mais abertos. Mas que comuniquem essa questão de elegância. Não existe estética a qualquer custo. Eu não acredito nisso, sabe? Tem pessoas que colocam sapatos altos. E que são lindos. Que estão elegantérrimas. Elegantíssimas. Mas estão desconfortáveis. Aquilo aperta. Aquilo machuca. A pessoa não vê a hora de tirar aquilo. Eu não acho que a estética... Ela tem que ser a qualquer custo. Então eu não acredito nessa proposta. Eu acho que você tem que ser elegante. Mas você tem que estar confortável com aquilo que você está vestindo. Eu acho que o conforto... O seu bem-estar é acima de qualquer coisa. Então você precisa achar esse sapato que você vai continuar elegante e chiquetosa. E é possível sim. Porque eu acho, gente, que a elegância tem muito mais a ver com o que exala de você. Do que necessariamente com aquilo que você veste. Acessório muito chave. Muito chave. Muito chave. É um óculos escuro. Você pode nem passar base. Você não pode fazer nada. Colocou um óculos escuro. Colocou um batom. Seja com uma cor um pouco mais vibrante. Mesmo que você não fez nada. Disfarçou, gente. Dizem que a maquiagem do homem é a barba. Maquiagem de uma mulher que não quer usar maquiagem em óculos escuros. Gente, botou óculos escuros, acabou. Você está linda, chiquetosa. E ninguém vai arrumar guerra contigo. Porque você vai estar maravilhosa. Gente, óculos escuros é o certo que dá certo. É o básico efeito que surtiu muito efeito. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. De inspirações de como você continuar chique no verão. Peças que não são peças difíceis de ser adquiridas. Peças que são reais. Peças que é fácil de você ter. E provavelmente você deve ter uma ou outra. E é isso, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Lembre-se que você é única, tá? E original. Você tem um toque que dá diferença na vida dos outros. E lembre-se sempre que aos olhos do pai, você é uma obra-prima. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. E tchau, tchau.